Governo de Mato Grosso, Estado de Transformação Mato Grosso que produz, apresenta hoje a história de Plastbras Uma empresa que fabrica dutos, conrugados e drenos Abastece o mercado brasileiro inteiro Tanto para as obras de construções civis, residenciais e comerciais Além disso, atende uma vasta gama de outros segmentos Com esses produtos que saem lá do campo Que geram economia e renda e transformam a vida de muita gente no país A Dilson Valera Ruiz, diretor comercial de Plastbras, dutos, corrugados e drenos A Dilson, como surgiu essa ideia de ter no Mato Grosso essa empresa? Sim, a Plastbras originou de uma palestra que eu fui em Belo Horizonte Que falava sobre meio ambiente E nessa reunião falava-se muito sobre a reciclagem de embalagens defensivas agrícolas Nessa conversa evoluiu Consegui alguns sócios E montamos a Plastbras Ela inicialmente fazia a reciclagem das embalagens E produzia as resinas Que é um granuladinho do tamanho de uns comprimidos pequenos Aí logo depois começamos a fabricar os eletrodutos amarelos Que usa para a construção civil De pequenos diâmetros E foi sequenciando até chegarmos aos dutos corrugados de grande diâmetro Que é até 200 milímetros Até 8 polegadas De uma ideia apenas lá de uma palestra Você vê a possibilidade de entrar no mercado com um produto novo Que no Brasil inteiro hoje é utilizado Exatamente Essa matéria-prima Que era considerada um lixo Era um estorvo para o agricultor O agricultor utilizava os defensivos E não tinha uma política nacional Olha só gente Essas embalagens granuladas São aquelas retiradas do campo e na cidade Aquelas embalagens de agrotóxicos Detergentes e outros produtos A partir dali então que a Plastbras Entra reproduzindo polietileno Exatamente Nós utilizamos as embalagens defensivas agrícolas De todas as lavouras do Mato Grosso Do Mato Grosso do Sul E também de Rondônia Então na época Há 12, 13 anos atrás O agricultor não tinha uma política nacional Adequada e orientativa Para a disposição das embalagens De um modo adequado A partir da criação do IMPEV Que chama Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias Criou-se Toda uma política Que gera desde o fabricante do defensivo agrícola O distribuidor, o agricultor Associação dos engenheiros agrônomos As prefeituras de cada região Foi um elo Um elo virtuoso Sobre essa questão da logística reversa Então o agricultor utiliza o defensivo Ele entrega na central de recolhimento Mais próximo da fazenda dele Lá na central de recolhimento É segregado as embalagens Separado por cores Por características técnicas E de lá São enviados para as empresas recicladoras Como é o caso da Plastibras aqui no Mato Grosso Explica melhor essa logística reversa Sim Geralmente as transportadoras Que levam os defensivos agrícolas Para as lavouras Ou para os distribuidores Esses mesmos caminhões Passam nas centrais de recolhimento E coletam já as embalagens infardadas Que dá em torno de 12 toneladas Um caminhão E volta para a recicladora Na sua empresa aqui Muito se fala em incentivos fiscais O governo do estado Beneficia algo aqui a sua empresa? Sim Nós temos uma redução Do pagamento do ICMS Graças a esse incentivo Que o governo do estado nos concede Nós conseguimos chegar Como no estado do Rio de Janeiro São Paulo Ceará O Amazonas O Pará Nós atuamos em quase todos Os estados brasileiros Olha gente Aqui estamos no balcão de recebimento Tudo isso aqui São embalagens agrotóxicas A Plastbras Só trabalha com agrotóxicas Essas embalagens Aí vem lá do campo Que vai para a moagem Ela mais ou menos nesse sentido aqui Ó É isso mesmo? Sim As embalagens chegam da central de recolhimento E vai diretamente para o moinho Aí do moinho É Esse moinho é triturado E feito uma nova lavagem Olha Estivemos lá na rampa Onde recebemos as embalagens Que foram trituradas Elas saem aqui A partir daqui Vai para onde? Vai para os silos de aquecimento Esse silo de aquecimento É a função de tirar a umidade do material E de lá já vai para as extrusoras Esses silos aquecedores Soltam o material E caem nas extrusoras Todo esse sistema de extrusão Faz com que aquele material Se transforme nos pellets Que são esses grãozinhos pequenininhos Que é a nossa matéria-prima Para a fabricação dos dutos Olha só gente Já saímos lá da parte da moagem Lavagem Extrusão E aqui é corrugação Que parte é essa disso? Agora essa aqui é a parte final Onde os resíduos As resinas Os polímeros O pellet Ele é utilizado Efetivamente para a produção Dos eletrodutos Como se fosse assim Uma máquina de fazer linguiça Exatamente Esse big bag já vem Cheio aqui com 1.200 quilos Aí o equipamento vai sugando E vai passando por essas máquinas Que esses silos de inox Onde vão aquecendo o material Aí após esse aquecimento Ele já entra na parte De nova extrusão Uma nova extrusão Que já é fabricado Os conduítes imediatamente E passa por um processo De resfriamento Onde o tubo já sai Relativamente frio E logo após Vai para a bobinagem Como eu disse Essa máquina Que recebe O plástico já derretido Para a produção final Dos conduítes Dos dutos E também dos drenos Eu disse que parecia Uma linguiça Não é verdade? Parece mesmo Parece mesmo Ela já vem Sendo entubada Para o processo final E a partir daqui Já é para o consumo Para as grandes obras As edificações comerciais E residenciais E outras estruturas Que o Brasil utiliza muito Danilo A partir desse momento O que acontece? Aqui a gente retira Os dutos de cada lote Faz o teste de compreensão Nele para ver Se ele está dentro da norma No teste de resistência dele Olha só Danilo Tem um botão verde aqui Que significa play Se eu apertar ele aqui Ele começa o processo De leitura De diâmetro E de compreensão Se ele não resistir Se ele não resistir Ele aparece aqui no gráfico E depois? Depois a gente retira Todo o lote Se ele reprovar Ele não vai para o mercado Se não tiver 100% A gente retira todo ele Do lote E aí E aí E aí E aí E aí Mãos e mentes Fabricando produtos que aquecem a economia E aceleram o desenvolvimento Plastbras Mais que isso, transformando vidas Mato Grosso Produz Governo de Mato Grosso Estado de transformação F Doctona Grosso F Doctona Grosso